Eu tava literalmente parado agora, galera. Se você me botar com o coisinho, vocês já vão pensar. Não, 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 não. Tava literalmente parado. Agora a gente vai fazer uma parada, ó. Agora a gente vai fazer uma parada. Agora é sério. Eu vou voltar no menu. E a gente vai fazer a corrente enquadrado. Enquadrado? E o modo lava. Ai. Vamos ver. Vamos ver se a lava vai salvar nós. Mas aí não perde tudo que sobe? É lá, gente. Vai morrer e vai resetar tudo. E digi com isso é bom. É pra prender na marra, né? Ah, sim, sim. Vou botar aqui agora, hein? Vou hostear o jogo de novo, hein? Será que... Ah, então tá. Vou quitar aqui, então. Não precisa não. Lava molde. Aí ele fecha. Close the chain. Entra aí de novo. Tá, pera aí. Vamos fazer a sequência. Vai ser um quadrado. Todo mundo vai estar lado a lado, praticamente. Entra aí, vai. Ah. Valeu, Zerox. Obrigado pelos 24 meses. Zero, tamo junto, mano. Obrigado, meu amor. O Gustavo também, obrigado pelo nono mês. Usar o meu último Prime com esse ser lindo das coxas grossas. Obrigado, Gustavo. Tamo junto, velho. E eu tô bom, Renan. Melhor agora que o seu sorriso, meu gostoso. Tá, tipo, uns querem mais do que outros. Essa é a realidade. Não é, não? Eles querem me matar do coração, velho. Uhum. Cadê-me, sim. Viu? O próprio Aquário concordou, velho. Meu filho. O próprio Aquário. Um grande abraço pro Davi da Família Agra, o Davi Agra. Tamo junto, velho. Melhorei, melhorei bastante, velho. Melhorei bastante. Amanhã, inclusive, eu tenho a penúltima consulta com o médico e a última consulta com a Fono, velho. Aí já era. Muda o título da live, vamos mudar, mano. Vamos mudar. Uns querem mais do que outros. Vai agora. Não tem jeito, né? Uns querem mais, né? Uns querem mais do que outros, né? Né. Tem que botar um né. Mudou o horário das lives, mudou. Exclamação hora, gato. Calma, seus filha da puta. Eu potei cutuca. Bota o boneco certo aí. Bora pro boneco certo aí, Pedro. Ó, uns querem mais do que outros. Não tem que fazer, tá? Os cabelos em coordenação pra escolher boneco, vai ter pra pular a porra do negócio. Ó, agora as correntes tão assim. E tem que seguir. Tem que ir rápido, porque a lava vai subir. Ah. Agora tem lava, tá vendo? Ali no canto vai ter, ó. A gente tem que subir os metros. Ó, quem ficar pra trás vai levar uma dedada de todo mundo, viu? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vai começar a dar merda já. Vai, 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 vai. Elevador, elevador, elevador. É o mesmo caminho, tá? Enquanto a gente enfrentar o capet... Encontrar o capetão lá em cima, deve começar. Porque o diabinho fica falando. É verdade. Meu Deus, a gente tem quadrado, fodeu. Não, não, agora é de boa, agora é melhor. Eu acho que o quadrado não é pior, pô, é? Não. Hum, talvez não, né? Porque todo mundo tem controle sobre, né? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. É, e tem dois pra segurar um. Ah, eu abri o chat. Oi. Ah, aí já era, aí acabou. Aí não vai levar mais a sério. Como é que tira o chat? Calma aí, deixa eu bater uma... Deixa eu bater uma pro Dani aqui. Tu é bom nisso, né? Obrigado. Não vão me levar a sério. Oi, tô. Um segundo depois. Deixa eu bater uma pro Dani aqui. Um segundo depois. Ah, tem menos corrente pra errar, véi. Ó lá, ó lá, ó lá. É, tô menos. Ah, eu tô atapultado. Tô tem que ir tudo junto. É bom, é porque duas pessoas vai puxar duas, né? Não faz sentido não, na real, não. Não sei não. Qual que é a lógica não de quatro correntes. Não, aí, me jogar pra trás, puta que pariu. Vai, apreça esse bicho feio. Olha que susto, véi. Sai daí, ô coisa ruim. Aí, ó, a lava lá embaixo, a lava lá embaixo. Ó lá, ó lá, ó. Uns querem mais que outros. É a lava subindo, é a lava subindo. Pera, deixa eu bater. Volta pro começo, volta pro começo. Pronto. Vai, 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 vai. Senão a gente vai morrer pra lava. Mano, olha a lava, galera. Calma, calma. Isso aqui é possível dar errado. Não possível, a gente sabe. Isso, puxa a gente mesmo, Dani. Aí, vai dar certo pra caralho. Tô até travando aqui. Que risco. Apareceu um botão pra apertar. Eu apertei pra ver que aqui dava, pô. Sem usar shift. Sem usar shift, né? Eles querem mais que os outros. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, bosta, olha lá, bosta, olha lá, bosta, olha lá, bosta, olha lá, bosta. Parado, galera, depois bola. Olha lá, olha lá, olha lá. Copa do peito dessa porra. Bela o Royal isso aqui, hein? Bela o Royal, hein? Como é que deu certo? A lava tá aqui embaixo. Calma, calma, alguém ficou pra trás. Oi, galera. É lógico, lógico. Como assim eu tô subindo, velho? Eu tô subindo, velho. Sem pular, só vai. Meu Deus, ainda bem que a corrente não tem física, senão... Não tem nada, pô. Não, não tem física de nível. Tô jogando no modo difícil, agora. Não, agora é no modo que a gente deveria ter jogado muito tempo atrás. É, não, com certeza. Eu também concordo. A lava tá muito perto, gente. Não, corre, corre, corre. Ó. Não, 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 tá de boa. Tá suave a lava, tá suave? Apavorou o aquário ali, ó. Meu Deus. Eu, calma, 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 calma. A gente é um. Nós é um quadrado. Quando um cair, grita eu cair, velho, pra gente ficar paradinho e não... Pelo amor de Deus, você não vê que não caiu? Ah, meu marido. Não, não, é porque tem quatro, né? É verdade, né? É meio bololô o bagulho, tere. Eu caí! Bololô, haha, bololô, hahaha. Era um teste, era um teste. Eu repulo. Todo mundo parou, gostei, velho. Bolô, repulo, gostei. Eu tô preso, tô voltando. Pulo de gozo. Suave, suave, suave na nave. Pera, 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 pera. Tô travado, ó. Nossa, essas caveiras não falam branca pra caralho nesse modo? Fim caro, eu acho que é por conta que a lava tá iluminando, né? Ah, deve ser mesmo. Pior que deve ser mesmo. Eu escutei reflux. O cara pula, o cara pula, o cara pula ali, velho. O cara pula, todo mundo pula, né? O engraçado é que o cara deu fake pula ali, todo mundo pula ali, foi arrastado. Vocês estão mais... Vocês estão segurando shift pra subir? Aham, eu tô segurando espaço, você vai mais rápido. Ah, brother, acho que eu vou dar um falso. Eu não entendi o que você falou. Eles querem mais que outros, né? É, esse... Calma. Pera, pera. Minha cabeça tá dentro do cu do dele, velho. Eu tô batendo o cu, eu tô... Tá gostosinho, eu não tirei não. Não, eu vou tirar não. Ah, ah, ah. É aquele pornô lá que eu falei pra você, né? Muitas vezes, velho, que a gente real tá ficando bom nessa parte. É aquele pornô que eu falei pra você, né? O cara tirando a cabeça e nascendo de novo. Nossa, velho, que horror. Não lembra disso daí pra mim, não, por favor. O cara enfiou a cabeça toda na vagina, tá ligado? Ele tira, olha pra câmera e fala, Nascendo de novo. Não, 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 não fala. Onde o cara pensou que isso fosse excitante, truando? Meu Deus, eu fui muito pra frente. Eu caí. Pera, pera, eu tô caindo. Não, segura. Segura, alguém tem que segurar. Pelo amor de Deus. Eu sou forte, eu sou forte. Lembra do pornô, lembra do nascendo de novo. Entra a cabeça no meu cu, caralho. Aquário, Aquário, aperta espaço, Aquário, isso. Agora aperta aí, agora aperta aí. Não dá, se eu parar de apertar pra frente. Ah, então todo mundo começa a apertar espaço, hein, então. Dá pra puxar e andar. Ó, eu quase consegui. Eu quase consegui. Calma, 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 vou conseguir. Eu não. Não, não, galera. Não, não, segura na pedra. Segura na pedra. Gente, vamos cair, rápido, rápido. Vamos cair, decide cair logo. Vamos pra lá, pra lá, pra lá. Joga... Ih, a lava tá chegando lá. Não, tem como, tem como, tem como. Olha o Pedro, onde é que já tá no pau ali, já? Tem como, o Pedro tá conseguindo. Não, não, não. Calma, 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 calma. Vamos correr agora. Corre, 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 corre. Não se abala, não se abala. Não se abala, não se abala. É só a foguinha, é só a foguinha. Não se abala, não se abala. Tanto que tu não é coach metal, bora. Não atrapalha quem tá na frente, quem tá atrás tem que jogar. Vai, 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 vai. Eita, pô, aí é fora também, né, caralho? Por que você provou? Olha, a gente já tá no inferno, mano. Os cabais já querem. Duramos seis minutos. Tem muita gente na frente, velho. Eu não enxerguei. Seis minutos é muita coisa, tá? Faço o podcast. Ah, velho, eu não enxerguei. O cara do nada soltou um pulo muito random, tá ligado? Pro abismo, tá ligado? Ô, seis minutos. Sabe o que é foda, velho? Se esse jogo fosse individual, não tivesse corrente, Nossa, todo mundo treinou assim, velho. Mas esse escaba é muito... É verdade, velho, é verdade. Ai, que engraçado. Ô, então, baixa o mod sem corrente só pra ouvir o negócio. Vou baixar, vou baixar. Tem esse mod, é só jogar... Salve, Gat, dá dinheiro pro meu filho. Boa, dá dinheiro pro meu filho. Como estamos, né? Valeu, Ryan, obrigado pelos 21, velho. Boa noite, cheiroso. Como estamos nessa noite de quarta? Melhor agora com o seu sorriso, meu patrão. E o The James Araújo, obrigado também, meu lindo. Fala, Heitor, como você tá, meu lindo? Recuperou? Ah, tava bem na cirurgia. Recuperei, meu amor. Caralho, foi uma masturbação coletiva muito top agora. Nasci de novo. O homem vai descobrir uma coisinha de... Ai, alguém ficou pra trás. Uns querem mais que os outros. Eu caí, galera, eu caí. Eu também. Não, 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 aqui não, né, galera. Aqui não, puxa aí, puxa aí, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Aperta aí, velho! Pera, pera. Vocês caíram tudo. Ele lá embaixo subiu porque a gente puxou ele. É sim, cara, safado. Ah, olha isso, pelo amor de Deus. Calma, 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 calma. Caralho, tem uns aí que são uma âncora aí, velho, na moral. Sem shift, sem shift. Ah, não tem shift também, sem shift, velho. Não, por enquanto que a lava não tá subindo, é sem shift, meu irmão. Agora vai começar a encher. Calma, caiu. Agora vai começar a encher, ó. Ah, o que eu... Ah, o que eu fazendo bosta? Olha o que eu fazendo bosta. Olha o que eu fazendo bosta! Fazer rir! Bora todo mundo abrir as configuração e tirar o botão do shift, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É só não usar, é só não usar, é só não usar. Tá carendo. Para, Pedro! Pedro, tá chovendo aí. Aqui, tá chovendo aí. Ainda tem isso aí. Calma, calma, está chovendo. Calma, 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 o Pedro ficou pra trás. Meu Deus. Eu segurei todo mundo, eu só... Eu segurei todo mundo, eu sou muito foda. Mas... É, você ficou pra trás. Olha, olha isso. Calma, calma, calma. Calma. É isso aí, galera. Boa. Amassaram. Mano, pior que deve ter um atalho usando essas paradas aí, tá, né? A gente se joga com esse negócio e ele... Ah, a gente não consegue pular na cama elástica, vai pular no atalho. É verdade. Aí ele apresenta argumentos bem fortes, gente. Ele tem argumentos fortíssimos. É só não pular, não precisa pular! Caralho, esse daqui foi o melhor pulo de cama elástica que a gente deu. Ó, 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 aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Aí, puxa aí, gente. Esquipou uma caverna, calma. Agora não vale errado, né, galera? Agora não vai, né? Eu tô me sentindo... Não, não tem como. É, todo mundo já sabe o caminho, né? Não precisa falar pra eu pular aleatoriamente, né? Porque todo mundo já sabe o caminho. Sem pressão, galera. Não precisa pular igual o Pedro fez. Exato. Eu não queria falar nomes, mas já que você falou... Onde que eu pulei? Alguém tá pra trás, alguém tá pra trás, alguém tá pra trás. Ó lá, uns querem mais. É porque quando um fica pra trás e alguém anda, o outro é puxado, tá ligado? E não tem controle nenhum. Eu só consigo puxar o carro, é. Pera. Safe, 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 safe. Chegamos, calma. Vem, vem. Calma, eu tô pra trás um pouquinho. Calma. Calma, calma. Quero você, vem. Meu Deus, eu pensei que ia cair. Eu vi a morte. Ah, todo mundo tá andando na... Eu buguei, velho. Eu tô esperando vocês pra não sair pulando. Não, não precisa nem pular, é só andar. Pedro, tô parado. Ó, agora não, agora não. Na próxima, na próxima a gente vai. Mano, esses fake pool é foda, velho. Vamos querer mais que outros, né? Parece que eu acho que vai ir mais rápido. Não, eu tô lá perto, ó. Oito, eu vou nascer de novo aí. Poxa, eu tô mais rápido que vocês. Por que eu tô subindo mais? O cara se jogou. Ah, o cara tá cheatando, né? Ah, é porque o Peri tava se jogando, pois tava puxando vocês. Joguei. Ah, o Peri, pode se jogar aí, por favor. Rapaz, era que não precisa nem ter diálogo, né? O Nervosismo, o Nervosismo. Ai, caralho, já pode ir mesmo, caralho. Foda, eu vou ser levado, velho. Caralho, o jogo ajudou muito agora. Ele ficou com o Peri. Ele ficou, ele ficou, ele ficou. Não, aperta shift não. Vamos continuar sem o shift, tá, não é bom? Tô segurando shift até agora. Ele na escada nem adianta, tá ligado. Olha lá, olha lá, uns querem mais que outros. Sem shift, sem shift. Olha esses fake pool desse cava, velho. Eu quero matar um Pedro, rapaziada. Calma, deu ruim aqui, gente. Não tenta pular mais de uma vez. Olha aí, todo mundo junto. Todo mundo errou o pulo ao mesmo tempo. Olha o cara, velho. Não, não, não. Não, não, não. Como ele pensou que isso tava certo, velho. Cara, você jogou sozinho, cava da fome, e tem embora, tá ligado? Os três cava ficam, ele foi sozinho, ele falou, rapaziada, vocês também são fome. Calma, calma, gente. Calma, não começa aí, não. Vocês fazem graça, você quer que eu... Pera, calma, 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 calma. Não vi, não vi, não vi, calma, desculpa, volta, volta. Calma, meu Pedro. Puxa esse filho de barrigo aí, vai. Não. Uns querem mais que outros, não tem o que fazer. Não caí não, oxe, tá doido. Ia pra cá, né? Ia pra cá, gente. A gente vem em poucas vezes aqui, rapaz. A gente esquece. É porque ele passou direto, tá ligado? Passamos, passamos. Em seis minutos já passamos, hein. É, nós é bom assim sempre fazer um curso. Onde você tá vendo? É, ou seja, o matemático. É ali em cima. É de esquerda, ali. Ai, meu Deus. De novo. Ai, meu Deus. Rapaz, eu joguei agora, viu? Tu é doido. Bora, galera. Não, segura uma pica aí, velho. Aí, não, ele não. Não, mano. Não larga, não larga. Por favor. Gente, juro, eu não iria trollar nessa parte, tá? Meu espaço, se ele quebrar, acontece. Mano, que maneiro ele quebrar? Ele vai quebrar justamente agora. Para de inventar. Segura essa porra, não larga. Não sei, acontece isso com o meu shift, cara. Meu shift no valorante, por exemplo. Eu solto do nada, sendo que eu tô segurando. Então, fico concentrado em segurar aí o TDAH forte. Eu estou apertando bem forte. Isso, aperta bem forte. Deixa... Pra não quebrar. Deixa o Danizinho ou o Aquário dirigir agora, tá? Tá. Não, não quer dirigir, não. Então, vai o Danizinho, então. Pode se jogar. Vai, Danizinho. Você dirige, vai lá. É o primeiro a chegar? É, ele tem que encostar no carro e apertar aí. Ah, tá. Vai lá. Fudeu. Aqui acabou. Aqui acabou, galera. Oxe! Dá pra ele descer no carro, velho! O que que aconteceu? Dá uma bela aí. Você vai apertar... É verdade. Não, não, não. Tem uns buracos lá. Vai com o carro. Tem que se apertar aí, né? Eu acho que todo mundo sai. Meu Deus. Eu acho que não dá pra cair. Tem essa barreira aí, eu acho. Só se você põe a duas vezes. E assim, eles vão colocar isso aqui pra não cair. Sim, sim. É o jogo que derrubou a gente 93 vezes já. E eles vão ser bonzinhos. Acelera. Acelera. Pedro, quer açaí? Eu quero o Super Pudinho. Eu quero. Eu estou lendo o chat agora. Eu quero um açaí. Mutei ele. Valeu, peruca. Vem cá pelos 43. Tamo junto, velho. Valeu, peruca. Um big beijo. Vem cá pelos 43, velho. Ô, Super Pudinho. O Pedro mandou avisar que não quer açaí, tá? Nossa, velho. Foda. Eu tô sedento. Estou dando a abstinência para o açaí e o povo comenta. Pelo amor de Deus. Não tem jeito não, hein? Cadê o Pix do Pedro? É o e-mail meu Pix, galera. Ogalones, arroba gmail, ponto... Ah, é que é só não trolar. Eu monto já. Ih, batendo uma... Tô batendo uma punheta pra você relaxar, pô. Calma, calma. Ninguém vai trolar, não. Ai. Ah. Sem falar. Mãozinha boa, eu vi outro tempo. Sem falar. Já sabeu. Passamos aquela sem falar, nessa sem falar. Gente, calma. É... Tá falando aí. É grande já. Tá falando aí. Ai, meu Deus. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Ué, agora você vai passar de mim pra baixo? Tá falando aí. Tá falando aí. Eu tô latindo, eu ia falar latindo. Tô latindo. Ah lá, uns querem mais que outros. Ah lá, lá, lá. Puxa a gente, vai vocês dois. Pula a gente. Tô puxando, Pedro. Eu tô passando mal. Tá perfeito, galera. Perfeito. Mais uma. Calma, ô galera. Aê, cara. Aqui nem precisa. A gente não passou aqui, calma. Filha da puta. Não, eu não quero cair. Eu não quero, eu não quero. A gente vai cair na pista. A gente vai cair na pista. A gente vai cair na pista. A gente cai na pista. A gente cai na pista. A gente cai na pista, eu confia. Pula aí, pelo amor de Deus. Eu culperei sempre do Pedro. Aqui, ó. Eu culperei sempre do Pedro, velho. Não dá, não dá, não dá pra cair ali, Pedro. Não dá. Dá pra alcançar ali, sim. Dá pra alcançar ali, sim. Só solta, ela lava. Só a tranezinha, só a tranezinha. Só a tranezinha, só a tranezinha. Aí, deu certo. Oi, filho da puta. Sempre soube. Vamos junto, vamos junto. Sem falar nada, ó. Sem falar nada. Eu vou falar já e aí a gente começa. Depois eu não falo mais. A gente vem seu boneco, a gente vem seu boneco. Filha da puta. Eles caem no fake. É porque não dá pra saber quem é quem, cara. É só tem porque eu vejo a sua camisa, pô. Eu vejo o movimento. Eu vejo o movimento. Eu vejo o movimento. Eu vejo o movimento. Me puxa, me puxa, me puxa. Eu sempre caí no fake pulo, velho. Não, não. O que nós passamos aqui? Nunca chegamos tão longe, não foi? Nunca chegamos, velho. Não, passamos aqui já. A gente caiu ali na frente, ó. Ah, é verdade, velho. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. É só andar, é só andar. Andar o caralho. Os caralho anda. Ó, calma. Calma. Ó, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Calma, calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Calma, eu vou cair, eu vou cair em um, eu vou cair em um. Larga, gente, larga. Vou, 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 e agora? O que que a gente faz? Calma, 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 calma. Tem que cair pro lado aqui, ó. Não, 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 é aqui, aqui, galera. É aqui no mesmo, é no mesmo, é no mesmo. É no mesmo, é no mesmo. É no mesmo, é só ficar aqui de frente agora pra ele aqui, ó. Vem vindo pra cá, ó. É igual o cu, meu. Ah, não. Meu Deus do céu, velho. Que vontade de chupar um cu. Que vontade de chupar um cu. Eu quero, quero chupar um cu. Alguém tem um cu pra me chupar. Eu tenho, eu tenho, eu peludo. Calma, o próximo, o próximo. Espera aí, vamos pular nesse, nesse, nesse. O próximo, o próximo. Gente, por que vocês demoram? Pula, pula, pula. Puxa, puxa aí o... Puxa aí o galera, aí. Puxa aí, galera, aí, aí, aí. Puxa aí, uns querem mais que outros. Ó, eu vi um botão ali, eu vou apertar esse botão. É a escada. Tem tempo, tem tempo, vai. Tem tempo, apareceu o tempo. Apareceu o tempo, tem que ir, tem que ir. Volta, 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 a gente já perdeu. Volta, volta, sério, volta, volta. A gente vai perder. Ah, claro, que cagão, velho. Espera, espera. Porra, dava tempo pra caralho, velho, olha lá. Deixa eu sumir, provavelmente vai sumir. Dava tempo pra caralho, mas eu sou cagão. Deixa eu bater uma foda ali de novo. É, perdemos, né, claro. Pra aliviar, aliviar, aliviar. Vai, bora, bora, bora. Pula antes de dar animação isso. Pula antes de dar animação. Pra gente ganhar tempo. É só... Faz, caralho, vai dar uma hora. Não, é pra não dar essa animação aqui, ó. Porque a corrente é curta, entendeu? É, bora, bora, bora. É só cair na mordinha da escada. Cair na mordinha da escada. Puta que pariu. Tá sumindo, galera. Tá sumindo, galera. Ai! Ah, boa. Tá, calma. Calma, calma, calma. Bota todo mundo ficar dentro do outro. Não dá fake pulo, Pedro. Pedro. Filha da puta, para! Mano, o pior é que se ele pulasse direto, não ia dar ruim, tá ligado? Só que ele só pula reto, duro, velho. Cai e aí deu... Não, 13. 13. 13? O cara ia começar a contar a gente do 13, né? A lava ia chegar aqui, Pedro. A grelha. Ah, não, 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 gente. Esse cara é demais. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Elevando, eu tô levando nós. Eu não vou cair, eu não vou cair. Então você tá pulando. Calma, calma. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo, tá tranquilo. É só não se mexer. É só não... Olha o cara, olha o cara, olha o cara. Eu não tô mexendo. Eu não tô mexendo. Não, é possível perder, é possível perder. Vai dar certo, vai dar certo. Ele nunca chegou até aqui. The Whisperers vault. Volta a conquista, hein? Mistério Cave. Mistério Cave. E agora? E agora? Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Isso, caralho. Não aceitou que bração. Caralho, eu tô muito forte. Caralho. É, você viu minha foto, né? Você viu o gostoso e já era. Eu pensei que só tinha abdô. Tá aberto agora, até agora eu vou solucionar aqui. Eu tô com medo de fechar e perder, velho. Essa porra aqui, a gente tem que cair mesmo? Ela mata? Ah, tem física de nadar. Ah, tem que passar, galera. Ih, tem oxigênio, galera. Tem que ir rápido. É só subir de novo, não? Caralho. Eita, essa daí foi a mais difícil até agora, viu, rapaz? É, por que essa parte existe, entendeu? É só pra apresentar água. Só pra dizer, ó, galera, eu aprendi... Temos água. Bem-vindo a mais um elevador. O elevador não se usar. É verdade. Gente, por favor, vamos ficar quietinho no elevador. Ah, agora que pintão. É, tem uma, ele ainda tá meio duro. Pega um do rosto e bate a punheta pra ninguém. Bate a punheta, vai. Vai, safado. Tem que ir pro monstro, hein? Vai, ordinário. Meu Deus, sai. Bom ficar de olho se tem que pular aqui. Eu não. Que grupo, Raul. Ai, cachorro. Tem um botão ali, eu quero apertar. Oh, não, calma, calma, calma. Ah, e agora? Ah, tem que apertar todos eles bem rápido. Tem vários botão. Tem ali, aqui, 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 ó. É aqui, aqui, ó, Danis. Do outro lado, é. Vamos lá, do outro lado. Eu acho que não tem tempo, não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É aqui, pô. É aqui na frente também tem um, ó. Tá no chão. Começa pelo mini aqui, ó. Começa pelo mini ali, ó. Tá aqui no chão, aqui, ó. Ainda tem que escalar tudo, entendeu? Acho que aquele é o último, tá? Aquele lá. Isso. Aquele é o último, a gente pula em cima dele. Ué. Caralho, deu certo? Caralho, Danisinho. Obrigado. Fechou. Abrimos a porta? Abrimos. O cara é um galpão da Amazon, tá ligado? Do nada. Mó som de metal, tá ligado com a pedra, assim. Calma, calma. Analisa, pula. Analisa. Analisa, é uma grave. Calma, 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 calma. Não, não, não. Espera. Espera, vai. O passo vai mais rápido, gente. Analisa. Espera. Calma, gente. Perspectiva. Puta que pariu. Filhos, é a puta perspectiva. Ah, perspectiva que fudeu nós. Não, perspectiva fudeu nós. Fudeu nós. Eu tô cair direto no buraco, vai. Eu caio no buraco. É, uns querem mais que outros. Eu tô preso. Eu tô preso. Eu tô... Foi. O Danizinho. Bora, shift aqui. Aquela estátua ali na frente é você agora, né? Por favor, rapaziada. Vem por aqui. Aqui não dá pra bater, não. Essa estátua aqui é você, né? Aquela estátua sou eu. Por quê? Por favor, rapaziada. Vamos parar de cair, pela mulher. É, eu não quero. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mano, a gente tem que passar pelas pedras brancas de novo. Qual a pedra branca? Relaxa, as pedras brancas é fácil. É saf. O Pietro sendo a primeira cara. Ah, é, a gente voltou para a parte do cubo, véi. Galera, fiz uma manobra. Fiz uma manobra. Ih, tá sendo elevador. Estou vivendo a vida como se deve, galera. Não tem nem um tautizinho, só punheta. A melhor parte desse negócio aqui é a punhetinha desse jogo. Foda, tem nem um tautizinho. Chate, vou dar um fake pulo, né? Vou dar um fake pulo, vou dar um fake pulo, né? Vou dar um fake pulo. Ganha meu açaí, véi. O cara só me deu vontade. Ele falou, você quer um açaí. Eu vou bater punheta sozinho aqui, por favor, se você quiser. Vem pra bem, Peter. Perto, perto. Vai, vai, vai. O Peter é outro filho da puta. Pulei antes, sabia? Tapa punheta, tapa punheta. Pula e bate punheta. Pula e bate punheta. Porra. Tem que bater punheta. Pula e bate punheta. Ah, não, desculpa. Oi, é pra frente mesmo, tá certo. Acertei. Desculpa, acertei mesmo. Vocês são mínima. O cara pediu desculpa pra quê? A desculpa nem cabia na frase. Calma, Pedro ficou pra trás. Calma aí, tu calma. É, uns querem mais que outros. Uns querem mais que outros. Não, porque eu espero um, véi. Obrigado aí, rapazes. Eu vou me puxar, vocês são muito amigos, véi. Amigos. Puxando. Eu tô caindo. Calma, calma, calma. Vocês estão me puxando tanto. Nossa, ele vai tomando seu... Caralho. Eu fui jogar muito. Boa. É porque... Calma. Calma. Pedro, calma. Uns querem mais que o outro. Só no filme, só no filme. A lava tá colando na gente. Calma, 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 calma. Ele daqui a pouco queima o nosso rabo. Para. Galera, galera. Tem que ir rápido, tem que ir rápido. Olha lá. Ih, a gente passou na sorte, tá? Foi pura santa cagada. Não, foi não, foi não, foi não. Foi não, foi não. Para de diminuir nós, cara. Olha o outro se pulando. Se pulando. É foda. Se pulando. Calma aí, calma aí, calma aí. É fácil essa. Essa é... A gente vai pegar o que vai lá no diagonal, tá ligado? Olha, esse é agora. Vai. Vai, já pula de novo, já pula de novo. Ah, véi. Esse é muito... Não, pula, 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 pula. Ah, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Já os cu. Dava ter só ido. A gente ir lose. É isso, né, gente? Zeramos o jogo, né? É. Vai dar retry? Ou back to menu? Eu vou dar back to menu, meu amigo. Já era, já. A gente ganhou muito tempo. Mano, olha. Quero dizer que na próxima vez voltaremos mais fortes, tá ligado? Essa aqui foi o merda de tanto. Claro que vai. Eu jogo amanhã. Esse jogo é fácil. Tá, tá.